Música 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 Amém. 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 Eu quero te dar o seu dor Eu tenho um tempo Não o meu amor Eu tenho que ser um dia Eu sou um dia Eu tenho um dia Eu tenho que estar com ele Eu tenho um dia Eu tenho um dia Eu tenho um dia ... ... ... ... Cuidem no arrago e trombone e o fogo E o fogo Amo 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 A CIDADE NO BRASIL